Música Ser estrela que nos guia Para seguirmos a via Que conduza o maior bem Esse chão não oferece segurança Não nos dá muita firmeza esta passagem Acompanha-nos durante esta viagem Como ao Egito, a Maria e a criança Se José é nosso roteiro Ser estrela que nos guia Para seguirmos a via Que conduza o maior bem Padroeiro do povo de Casanova Vestejado com singular devorção Alimenta deste povo o coração Fortalece-o para enfrentar toda prova Se José é nosso roteiro Ser estrela que nos guia Para seguirmos a via Que conduza o maior bem Nossa vida nesta lida Para seguirmos a via Que conduza o maior bem Este chão novo onde nós depositamos Esperança que é semente de valor Esperança que é semente de valor Que conduza o maior bem Que conduza o maior bem Que conduza o maior bem Que conduz o maior bem